A Polícia Civil já iniciou as investigações do caso. A suspeita é que ele matou a esposa por não acertar o fim do relacionamento. Tem nada a ver com traição. Ele que estava falando lá, pelo menos as informações iniciais. Soraya Barros ao vivo com as informações. Boa noite, Soraya. Oi, Cid, boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo. Segundo já o início das investigações da Polícia Civil, a Maria de Fátima da Silva, que foi morta pelo José Honório, ela não tinha boletim de ocorrência e nem medida protetiva contra ele. Mas ali no local do crime, a polícia encontrou um documento, que seria da Defensoria Pública, que indica que ela estava recebendo o acompanhamento do órgão para fazer um pedido, então, dar entrada ali nas ações para se divorciar do esposo. E que essa seria a motivação do crime. Ainda, segundo a Polícia Civil, José Honório da Silva tinha uma passagem na polícia por embriaguez e também existe uma suspeita de que ele seria usuário de cocaína. O uso do entorpecente também contribuiria para ele ter um comportamento agressivo. E relatos de testemunhas dão conta de que teria tido ali uma discussão e as testemunhas mesmo acabaram ali falando que ouviram disparos durante essa discussão. A gente vai ouvir, então, a Lívia Pini, que é delegada que está à frente das investigações nesse momento. Vamos ouvi-la. No local do crime foi encontrada a documentação de que ela estaria em acompanhamento pela Defensoria Pública de Londrina para efetuar um pedido de divórcio. A gente acredita que essa possa ser a motivação do crime, até por esse ser um padrão dos feminicídios. Isso ainda vai ser melhor apurado, a motivação, mas, a princípio, a gente acredita que essa foi a causa. Desde a manhã de hoje, a gente está em contato com a doutora Carla, delegada da Delegacia da Mulher. Serão instaurados dois inquéritos separados, um para apuração do feminicídio e um para apuração da morte do José Honório. O SOE, a gente sabe que é um grupamento que é bastante bem treinado, é bastante capacitado, mas isso vai ser apurado. Como é de praxe, em toda situação de confronto, é instaurado o inquérito. Então, vão ser solicitadas câmeras de segurança, vão ser feitos questionamentos sobre a existência ou não de armamento menos letal, vão ser ouvidos os policiais e isso nesse inquérito que vai tramitar pela Delegacia de Homicídios. Bom, então, mesmo com as duas pessoas envolvidas neste caso mortas, a polícia vai seguir com as investigações. Dois inquéritos serão abertos, um com a Delegacia da Mulher para tratar do feminicídio e o outro com a Delegacia de Homicídios para apurar essa situação que seria considerada, a princípio, de legítima defesa por parte dos agentes penais que estavam ali no local durante aquele evento quando aconteceu o confronto. Então, justamente para apurar a situação em que se deu o confronto, o que já é um procedimento, então, ali característico que a polícia costuma realizar quando a gente tem uma situação de morte como essa que a gente, então, acabou acompanhando ao longo do dia, Cid.